Vamos falar agora, hoje é o dia da mulher, vamos falar da mulherada? Vamos? Então, coloca a vinheta aí, vai! Hoje é o dia da mulher e na semana da mulher a gente tá falando de várias ações para as mulheres e hoje a gente vai mostrar uma reportagem bastante legal, interessante. As mulheres que estão buscando igualdade no espaço de mercado. Como assim? É uma profissão que era só o homem? Agora a gente vê as mulheres também mandando. Veja a reportagem no Balanço Geral. Aí você viu uma homenagem para as nossas mulheres aqui da televisão, você viu? Mostra de novo só o vídeo aqui pra mim. A gente, já vou chamar a reportagem, aguenta aí. Solta o vídeo aqui pra mim no telão aqui pra mim fazendo um favor. Esse vídeo, cabeludo, que você acabou de mostrar, que mostra as nossas mulheres. Pode dar o play aí, ó. Que mostra as mulheres que trabalham aqui na RIC TV. Todas essas mulheres aqui são funcionárias da nossa RIC TV, Record TV. Tá vendo aí, ó? E a gente vai mostrando todas elas. São muitas mulheres de vários setores, né? Que a gente tem aqui e são muitas mulheres que trabalham com a gente. Parabéns pras mulheres da RIC TV. Agora vamos ver a reportagem, sim, das mulheres que estão ganhando o seu espaço em várias profissões. Em meio a tantos perigos de obra, é uma mulher que deixa tudo nos conformes. A Andressa é técnica em segurança do trabalho. E se alguém estiver trabalhando sem respeitar uma regrinha, é com ela que vai ter que se preocupar. Ao chamar a atenção de um colaborador por alguma condição insegura, eles são bem receptivos, eles atendem e entendem o nosso papel aqui dentro. Quando você fala para os outros da sua profissão, tanto aqui na obra quanto fora dela, qual que é a reação? É de bastante curiosidade, porque trabalhar num ambiente predominantemente masculino, eles ficam curiosos em saber como que é a receptividade minha aqui dentro do canteiro. E é bem legal. Nessa obra, Andressa não coloca ordem sozinha. Na verdade, quem manda por aqui é a Heloísa, que é a engenheira civil responsável pela construção desse prédio. Tem gente que ainda estranha em ver uma mulher nesse cargo. Mas a Heloísa já está acostumada com viver em um ambiente masculino. Na faculdade, eu acho, eu não lembro direito, mas eu acho que em torno de umas oito meninas, de um grupo de 40, era uma turma grande com um número alto ainda de meninas, de mulheres dentro do curso. Mas que, comparando com outros cursos, não chega a 50-50, né? Hoje, na obra, também é a mesma coisa. Nós temos uma parcela muito pequena de mulheres aqui dentro da obra, o que vem crescendo. Tem as dificuldades físicas? Temos. Mas uma parte, por exemplo, eletricista, a gente consegue encaixar pedreiro, depende da função, nós conseguimos. Aqui dentro da obra mesmo, escritórios de engenharia, tem cada vez mais mulheres que estão também ocupando esses cargos que há muito tempo atrás só eram ocupados praticamente 100% por homens, né? Entre todos esses homens, tem uma equipe feminina, liderada pela própria Heloísa. E se engana quem acha que o escritório dessa mulherada é igual do filme da Barbie. Pelo contrário, é bem aqui, no meio da poeira e de todo esse barulho, que elas trabalham, em uma salinha improvisada. Todos os campos que, predominantemente, é masculino, e você vê cada dia a mulher conquistando ali o seu espacinho, a sua conquista diária, mostrando que nós somos capazes, igual antigamente, saindo de casa, indo buscando sustento dos filhos e ocupando lugares que eram masculinos, e isso me deixa muito, muito assim, eu fico muito contente porque eu estou fazendo minha parte, tem muitas outras mulheres também que estão conquistando esse espaço dentro de um mundo masculino. Joari está no ramo da construção há 15 anos e, de uns tempos para cá, percebeu que a mulherada está se interessando e ingressando nessa área. Para ele, sinceramente, não importa se é homem ou mulher, porque ambos podem ser bons profissionais. Até porque as tecnologias mudaram, houve muitos avanços, hoje em dia, não importa se é uma função masculinizada ou não, todos, sendo homem ou mulher, conseguem realizar a atividade da mesma forma. A conquista feminina nesse tipo de ambiente de trabalho é crescente, mas só para vocês terem uma ideia, nessa obra onde eu estou, tem 104 colaboradores, 9 são mulheres, a Andressa e a Eloísa fazem parte desse time, mas da construção... Nós viemos aqui nessa indústria de panificação, conhecer a história da Jaqueline, que há 3 anos era a coordenadora de produção e agora já é a gerente. Olá, pessoal! Vamos conhecer meu trabalho? O trabalho dela é inspecionar e gerenciar tudo o que acontece aqui na fábrica, mas antes disso, ela passou por outras experiências. Entrei aqui como controle de qualidade, depois conheci a produção, o mundo do chão de fábrica, da produção como encarregada de produção, e hoje eu estou aí à frente de toda a gestão da produção como gerente de produção. Como a Jaqueline foi promovida recentemente, ela está precisando lidar com as novas responsabilidades, que é supervisionar mais de 5 colaboradores. E por aqui, uma mulher dando ordens não é nada estranho. Até porque, na produção em fábrica, a mulherada é quem domina. Olha, no chão de fábrica, aqui a mulherada domina. A gente tem uma maioria bem grande aí de mulheres atuando no chão de fábrica hoje. Jaqueline, Andressa e Eloísa são exemplos de que a mulher pode fazer e trabalhar com o que quiser. As três representam muitas mulheres que, todos os dias, saem de casa em busca de uma vida melhor para a família e para elas mesmas. E a cada conquista é um passo a mais para a igualdade no ambiente de trabalho. Eu fico muito contente porque eu estou fazendo minha parte. Tem muitas outras mulheres também que estão conquistando esse espaço dentro de um mundo masculino. E parabéns para todas as mulheres que estão ganhando e conquistando o seu espaço aí, onde só tinha homem trabalhando. Hoje a gente vê muitas mulheres fazendo esse serviço. É, botando a mão na massa. É igual que a moça falou, no chão de fábrica tem muitas mulheres e hoje tem muitas mulheres comandando também. E para a mulherada...